Bom dia pessoal, estamos aqui novamente para aprender mais um pouquinho a respeito de adestramento. Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica de adestramento que usa o clicker. O clicker é esse aparelhinho aqui, tem uma chapinha de metal lá dentro e a única coisa que o clicker faz é esse ruído. Como é que o clicker funciona? O clicker encurta a distância da atitude do cachorro com a recompensa. Nesse caso eu estou usando um petisquinho aqui que o nosso amigo Pichon, que é um cão de crista chinesa, gosta bastante. Que são asquinhas bem pequenininhas de salsicha, mas podia ser um biscoitinho canino, podia ser qualquer coisa que ele goste na verdade. Então como que a gente dá significado ao click? Antes da gente começar o adestramento, esse click tem que ter um significado. Eu preciso que o cachorro saiba que toda vez que ele ouve esse click, ele recebe uma recompensa. Então é muito simples. Eu chamo a atenção dele, Pichon aqui, e assim que ele está com atenção em mim, eu dou a recompensa e ao mesmo tempo que eu recompenso, eu aperto o clicker. E vou repetir isso várias vezes. Mudo um pouco de posição, espero ele prestar atenção em mim, dou a recompensa e quando ele vai pegar, eu clico novamente. Veja que eu estou escondendo o clicker atrás das costas, é só necessário que ele ouça o som do clicker, ele não precisa ver o click. Pichon? Pichon? Aí. Com algumas repetições, logo ele vai perceber que o clicker, toda vez que ele ouve o click, ele já vai ser recompensado na sequência. Então qual é o objetivo disso? Por isso, sempre que eu der um comando para o cão, quando eu disser para ele o comando e ele for fazer a atitude correta, eu clico e isso é mais rápido do que dar a recompensa. E ao ouvir o click ele já sabe que ele está sendo recompensado. Encurtando essa distância entre a atitude bem feita e a recompensa, o aprendizado se dá de forma bem mais rápida. Aqui, por exemplo, eu peço para que ele, é um cachorro que já tenha algum adestramento, eu peço para que ele se sente, sente, e clico e dou a recompensa. Então, antes mesmo de eu dar a recompensa, ele já sabia que ele havia acertado, porque ele já tinha ouvido o click. Então fica muito mais fácil para o cão associar causa e efeito. Bom, a gente volta em outros vídeos mostrando os benefícios do uso do clicker, mas por hoje é isso aí. Obrigado!